Olha, sem dúvida nenhuma, se tem um partido que não pode fazer cobrança ao PSD, é o Partido Liberal. Esse partido todo ficou em silêncio no maior problema que aconteceu no Brasil recentemente. A pandemia que nós fizemos a CPI para mostrar que o presidente não estava comprometido com a vida do povo brasileiro. Além disso, seus dirigentes de cúpula do Partido Liberal não têm essa história, essa tradição de querer apurar absolutamente nada, sobretudo impeachment de quem quer que seja. Nenhum deles. E outra coisa, o PSD liberou a bancada. Qualquer senador ou senadora que deseja analisar o pedido de impeachment, o requerimento e achar que tem fato determinado para tanto, ele está liberado para assinar. Mas o que me chama a atenção é que os principais eleitores de Bolsonaro, agora na eleição recente de 2022, não assinaram. Não tenho nada contra absolutamente esse ou aquele não assinar. Mas, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, até agora não assinou. O presidente do Partido Progressista, o senador Silvio Nogueira, também não assinou e foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Outro senador, por exemplo, o senador Romário, lá do estado do Rio de Janeiro, que agora está, inclusive, apoiando a candidatura do nosso candidato do PSD do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, também não assinou. Então, é bom não querer pergiversar essa fala, querendo colocar isso na conta do PSD. O PSD tem tido na Câmara e no Senado uma conduta correta, estritamente, dentro do regimento, dentro da lei, por parte dos seus senadores e deputados federais. E também pelo nosso presidente Gilberto Kassab. Nós temos que ajudar o Brasil, pensar o Brasil. Essa picuinha não merece a nossa sincera consideração. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.